Música A terça-feira em Itajaí amanheceu fria, mas o sol deve predominar. A meteorologia indica que a temperatura mínima prevista é de 9 graus e a máxima de 18 e não deve chover. Acompanhe no mapa como fica a previsão para outras cidades do estado. Na capital, sol entre nuvens e períodos de céu nublado durante o dia. A temperatura mínima prevista é de 10 graus e a máxima de 18. Em Lages, dia de sol congeado ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. A temperatura mínima prevista é de 3 graus e a máxima de 14. Em Tubarão, o sol aparece durante a manhã, mas à tarde o céu deve ficar encoberto. A temperatura mínima deve ficar em 9 graus e a máxima nos 18. Em Urubici, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado e não chove. A temperatura mínima prevista é de menos 3 graus e a máxima de 12 graus. Muito bem, estamos voltando à última parte do nosso tribuna nessa terça-feira. E boa noite para você que está acompanhando o nosso tribuna, o programa da noite, 19 horas e 45 minutos, o repriso. Hoje, dia 2 de julho, é o dia do bombeiro. E para o bombeiro eu tiro o meu chapéu, hein? A data foi instituída em todo o Brasil para homenagear quem dedica a vida no salvamento de pessoas e do teu patrimônio também. Ele arrisca a própria pele para te salvar. O efetivo do Corpo de Bombeiros de Itajaí conta com 85 militares. Eles se dividem em atividades de salvamento, fiscalização e assistência aos cidadãos. Uma nova turma de 25 pessoas passa por treinamento e já neste ano devem atuar em cidades do estado. Mas ser bombeiro é mais do que servir. Eu vivo o Corpo de Bombeiros desde pequeno. Meu pai era bombeiro, aposentou agora, pô, nesse ano passado. Então, eu nasci nesse meio, né? A gente fala que para ser bombeiro não é uma escolha, é uma vocação. Tem que estar no sangue mesmo, porque senão a pessoa não consegue prestar o devido serviço à comunidade, com qualidade, né? Tem que gostar, então. Tem que gostar até para a gente poder atender com a devida qualidade da comunidade, porque é uma questão de vida, né? O nosso atendimento ali faz diferença na vida da pessoa. Itajaí dispõe de uma boa estrutura para treinamentos e materiais que podem ser utilizados durante o trabalho. Quem há 25 anos se dedica ao serviço militar tem muita história que já marcou a vida profissional e pessoal. O que mais marcou foi as enchentes que assolaram a nossa região aqui, onde o trabalho foi muito árduo, né? Todos os dias e diversos tipos de ocorrências. Tanto na parte de salvamento, né? Que foi bastante requisitado. E também na parte de ajuda humanitária, as pessoas que ficaram assoladas na região do Morro Baú, Ilhota e aqui na região de Itajaí. A eficiência do trabalho busca atender uma demanda de 25 a 30 incêndios por mês em Itajaí. Número elevado, mas que requer atenção do Corpo de Bombeiros. Um parabéns é pouco para tanta dedicação e esforço destes homens e mulheres. Uma coisa, eu falei aqui em tirar o chapéu, eu tiro muito mais do que o chapéu para o bombeiro. Bombeiro você chama, com certeza ele comparece no local do fato o mais rápido possível. E hoje o Corpo de Bombeiros aqui de nossa cidade está abrindo uma exposição no Itajaí Shopping, que fica aqui pertinho do nosso canal. A mostra pode ser visitada durante o horário de funcionamento do empreendimento, do shopping, né? Sempre a partir das 10 horas da manhã, você pode ver essa exposição até as 10 horas da noite. Já no período da tarde, o batalhão vai estar aberto para você. O batalhão lá na 7 de setembro, perto do cemitério público municipal Fazenda. Olha, e ontem, seguindo a onda de manifestações pelo Brasil, aqui em Itajaí aconteceu uma manifestação que começou na rua Ercílio Luz e foi até a prefeitura da cidade. E por isso, os comerciantes, alguns comerciantes do centro da rua Ercílio Luz, fecharam as portas. Por volta das 3 horas da tarde, parte do comércio do centro de Itajaí começou a baixar as portas. Isso para fazer parte da mobilização nacional que prometia fazer greve neste 1º de julho. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas da cidade, cada comerciante escolheu se iria ou não participar da mobilização. A vendedora Maria Lúcia estava indecisa. Eu sou a favor da manifestação, né? Porque a gente quer o melhor pra gente, né? Então, se é pra fechar, vamos fechar, né? Mas eu, se dependesse de mim, eu ia trabalhar, né? Porque eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas, né? Porque senão alguém vai pagar, né? A manifestação foi tímida e teve concentração em frente à Casa da Cultura Didi Brandão. Os manifestantes pediam principalmente pelo fim da corrupção. Essa luta é por nós, é por vocês, é por todos nós. O Brasil precisa de mudança. E essa mudança está vindo. Essa mudança só será possível com a união de todos vocês. Morgana e as amigas também foram para a rua. Trocaram a tarde de trabalho no comércio para reivindicar melhorias no país. A gente falou com o nosso patrão pra vir lutar pelos brasileiros. Acabou? Acabou o programa. Acabou o programa? Olha, eu sou a favor da manifestação sem o quebra-quebra, mas dificilmente você vai ver uma manifestação divulto no país sem a violência, sem o quebra-quebra. Isso acontece. Você pode voltar do tempo, pesquisar, que você vai encontrar, não somente no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Agora, o povo brasileiro, Lacerda, ele tem todo o direito de reivindicar aquilo que nós já falamos aqui no programa em várias oportunidades. Está no seu direito. Olha, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Você assiste a nossa reprise às 19 horas e 45 minutos. Na sequência, tem o Viva Bem. Nós voltamos amanhã ao vivo, uma e meia da tarde. Um abraço, até amanhã. Tchau, cumpadre. Obrigado, obrigado. Um grande abraço a você que acompanha o programa online e também para você que acompanha a reprise. Amanhã a gente volta. Onde falta educação, sobra violência? E você, sim, você sempre vai poder fazer a diferença. Até amanhã. Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado.